olá galera sou Lilo Silva da loja fisgando.com é todo mundo sabe que no inverno é dificultoso as traíras a gente tem que usar várias técnicas e a técnica que eu vou mostrar pra vocês hoje é usando o chumbo que é usado para pesca de black bears é o chumbo que faz a montagem a dom shock e um anzol offset e os crawl tube da brave horn que é nosso parceiro aí que a gente revende os crawl tube dele na nossa loja então vamos começar você pega o chumbinho dom shock e coloca aqui no anzol ele meio ruim de colocar vai ficar desta forma aqui ó certo vai correr mas ele não vai sair porque ele ele é ruimzinho de sair aqui aí você vai introduzir aqui no crawl tube deixa eu fazer o furo aqui fazer a montagem aqui deixa eu medir essa é a montagem galera ele vai cair profundo assim quando você pindocar ele vai subir novamente ó aí ele cai novamente e sobe novamente você vai trabalhar dessa forma olha é todo mundo poderia dizer é a você poderia usar o anzol lastreado lá legal o anzol lastreado ele vai cair assim você vai vir arrastando desta forma ele trabalha o chumbo correndo no anzol ó aí mais uma dica para vocês galera o que eu puder ajudar tamo aí curta o canal ansa on as 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 Obrigado.